Aqui é um prazer contribuir para que a nossa comunidade tenha essa festa maravilhosa, essa Páscoa. Quero desejar a cada um de vocês uma feliz Páscoa e contem sempre com a gente. Quero agradecer a todos que ajudaram a gente a fazer essa festa. Ao Flávio Júnior Corretor, ao Eduardo da Zumba, ao Supermercado Itaueiras, Panificadora Ingrid Medeiros, o meu amigo Ronaldo. Ronaldo, muito obrigado companheiro, que Deus te pague por tudo que tem ajudado a gente. A pizzaria do Natelo, o Bato Seuari, a Expedida Distribuidora, a Arueira Gás, deputado de Juarezão e a Faculdade Mauá. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer também ao Renildo, a todos os companheiros, Arivelto, o Aldo, o Deut, todo mundo que ajudou a gente nessa luta. Muito obrigado e feliz Páscoa a todos. Páscoa a todos.